Fala, fala minha rapaziada do canal, bom demais, bora começar mais um videozão pra vocês aí. Hoje é domingão, rapaziada. Hoje o tempo tá meio nublado, tá dando uns pinga aí, eu não sei se tá dando pra ver nos vídeos aí. Espero que não engrossa a chuva e dá pra me trazer um videozão top aí pra vocês aí. Hoje é na feirinha, conexão ainda não chegou, não sei se vai vir, né? Então vou tá trazendo pra vocês aí um videozão na carreta G4 hoje, feirinha domingo de manhã, demorou? Então acompanha aí, rapaziada. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. E é isso aí. Bora, 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 bora pro vídeo, hein? Aí, ó, hoje tem personagem diferente, hein? Muito top, hein? Bora pro vídeo. Galera, conexão chegando aí, ó. A Praba, conexão da alegria. Ontem teve um contrato top, hein, galera? Ela teve um contrato top com ela, hein? Vocês que seguem ela lá? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vai todo o que eu vejo E fora ele é trocante E dentro tão caio Sai do fogo bem rentinho Vai chanar com um bim Você não vai dentro de fora E fora ele é trocante E dentro tão caio Sai do fogo bem rentinho Vai chanar com um bim Você não vai resistir Eu tô morrendo assim E quer ver que já tá pronta E meu mundo não é bom Pão, 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 pão de ques Pão, pão, pão da sota Música 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 Eu vou te apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estarmos aqui Eu vim te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nos faz a infância Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sou Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Música 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 A CIDADE NO BRASIL Bailando amor 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 Bailando amor